Diário da mudança aqui, gente, já tirei tudo do quarto, só vou dobrar aqui as roupas de cama, tá bom? Ali eu deixei as coisas que a gente tava usando, né? Agora eu vou tirar, tá bom? Guardar roupa a gente vai arrastar lá pra sala, isso daqui é sujeira que tava aqui no quarto, ó, depois eu vou juntar. E olha só, gente, lembra que eu falei pra vocês que eu tava achando que tinha mofo? Aqui em cima não tem, tá vendo? Mas aqui embaixo, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas tá cheio de mofo. Tá? Porque eu sabia que tava, gente, porque eu falei pra vocês, né, que uma jaqueta minha tava toda cheia de mofo, cheia de bolor, então, ó, eu sabia que esse guarda-roupa tava com mofo atrás. E ele tá, então eu vou limpar ele aqui, se vocês tiverem diquinha pra tirar, assim, mofo, acho que vinagre, né, é bom. Mas enfim, por aqui tá assim, vou catar essa sujeira aqui. Por aqui a gente vai tomar banho antes de ir, então eu deixei uma toalha, deixei o assento da Alice, aqui tá minha escova de dente, passeio de dente, aqui eu já tirei tudo, ó. Por aqui tá o colchão, gente. O colchão trouxe a mesinha pra cá, a gente vai arrastar também o guarda-roupa pra cá pra facilitar na hora de mudar, né, na hora de carregar o caminhão. Aqui tem algumas trouxas, bloquei o sofá pra cá também. Aqui, ó, acabei de comprar um bolinho pra tomar de café, um bolinho de banana, que delícia. Cafézinho também, eu vou tomar café daqui a pouco. E hoje, se Deus quiser, essa é a mudança. Gente, por aqui, ó, o Alisson tirou todas as portas, né, do armário. E ele é pequenininho, gente, vai assim mesmo. Não sei ainda se o caminhão vai ser fechado ou aberto, tava pra ser com o caminhão fechado, mas daí acabou que o caminhão estragou, a gente teve que pegar outra pessoa, né, que também é amigo nosso. E aí, gente, ele tem dois caminhões, tem um que é fechado e um que é aberto. Então a gente não sabe qual que vai vir, entendeu? Se o fechado vai estar desocupado ou não. Mas enfim, gente, o micro-ondas, a gente vai tirar tudo ali. Aqui tá as gavetas também, já coloquei aqui. As gavetas estão todas cheias, não tiro, tá bom? Dobrei bem dobradinha as roupinhas, eu não tiro. Geladeira também eu vou desvaziar daqui a pouquinho. Aqui eu coloquei, ó, as portas, todas as portas do... Tanto do armário quanto do guarda-roupa, como da gaveta. Ai, gente, muita coisa, misericórdia. Dentro do carro tem bastante coisa também. A gente vai... Olha só, entulhamos o carro, acho que vai ter que tirar alguma coisa pro Alisson ter visão. Lá pra fora, sabe? Ele falou. Gente, ó, colocou bastante coisa. O que eu vou fazer, gente? Eu vou varrer a casa toda. Já limpei o fogão que tinha fritado batata. Já lavei essa loucinha aqui. Vou guardar também. Aqui estão todas as coisas, ó, que é da mudança, né? Eu deixei tudo aqui. E aí, pra ficar mais fácil, sabe? Já tem mais coisa pra lá que eu vou trazer tudo aqui pra cá, pra cozinha, gente. Pra ficar mais fácil na hora de colocar no caminhão, sabe? E aí, pra ficar mais fácil. 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 Tchau 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 Tudo, tudo, tudo zerado A única coisa que falta mesmo É tirar a mistura Que eu vou tirar agora Tirar a mistura daqui E Guardar Tchau 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 E aí E aí E aí E aí Aqui tem que estar limpo Acho que eu vou passar mais uma vassourinha Vou fechar aqui Ó o sapinho Você viu o sapinho ali? Só que é cola, gente Ela tá estranhando O sapinho tá embaixo da nossa cama Vou fechar aqui E não vai caber tudo no caminhão Parece que vai chover Tô morrendo de medo Porque tá garoão E o caminhão é aberto E, gente, também Não coube tudo no caminhão Caminhão grande Não coube tudo Vai ficar algumas coisas aqui Depois a gente volta pra buscar de carro Vou colocar aqui pra dentro É isso Dá tchau pra casinha Casona, né, filha Nossa, casona Tchau, casona Gente, infelizmente Eles teve que vir aqui Na frente comigo Porque atrás Tá cheio de coisa O caminhão tá saindo Gente, pior que tá chovendo Ó, tá caberendo um garuá Tchau, casona Ainda fica algumas coisas aí Depois eu falo pra vocês O que é? Pra um chuveiro hoje na vida Alisson, eu esqueci a minha televisão Ai, caralho Eu fico sem televisão Alguém entra aí e pega Se a minha mulher lembrar Gente Sem televisão, Alice Como que a gente fica sem televisão, Alice? Mamãe que lembrou, né? Ele vai levar na frente lá do caminhão O moço e olha atrás do carro, gente Não dá Não dá pra ir nada mais Ficou a mesa Ficou Gente, eu sei que é perigoso Alice tá indo aqui na frente Mas eu vou colocar o cinto E não tenho o que fazer Porque ia ficar todas essas coisas aqui Se a gente não colocasse no carro Porque não é pouco E olha que o caminhão é grande Ele é grande O outro que nós veio pra cá Era bem menor, sabe? Aqui, né? Um aninho aqui, né? Um aninho Eu gostei muito daqui, né? Você gostou muito da nossa casinha? Acho que a Alice vai estranhar, gente Na casa Que ela tava falando que tava com muito medo Na hora que tava tirando os móveis Gente, ficou o banco lá de fora Que é esse daqui, ó Que eu amo esse banco E pior que nem cabe em outro lugar Tipo, não cabe em carro A mesa a gente vai voltar a buscar E uma bicicleta do Alice A gente vai voltar a buscar Mas o bancão que eu queria levar Que a gente tinha ganhado Quando a gente tava morando aqui Não coube e não cabe no carro Então não tem como pagar outro frete Pra poder vir buscar, né? Mas fazer o que, né, gente? Fazer o que? Agora vamos torcer pra não chover, gente Agora que nossa mudança chegue lá Na parte de jeito Passou, né? Ai, amor Meu bancão só A mesa A gente... A mesa Gente, olha que medo de cair Jesus, coloca tua mão Olha isso, gente Nossa, o tripé acho que cai, hein, amor Tá lá em cima O tripé não era pra lá em cima Mas acho que é por causa Que é a estrada de terra, gente Aí dá muito medo de cair Que tá balançando muito Olha isso, gente Tá balançando O cavalinho não cai, não, filha Tá lá Seu cavalo já não vai atrás dele, já Jesus, coloca o cavalo Seu cavalo já não cai Ela tá com medo do cavalo, gente Eles já tão indo E daqui a pouco não é outra passo a ele Mas eles sabem, né, onde que é Gente, que medo Mas acho que a chuva passou Tá ventando Acho que vai chegar mais tarde Gente, olha o tanto de carro Olha o tanto de carro A nossa mudancinha tá aqui E o medo é da chuva Porque olha o tempo Olha o tempo Ai, Jesus Coloca tua mão pra não chover agora E olha os carros Olha o tanto de carro Agora vai, em nome de Jesus Vamos Chegamos com a proteção de Deus Chegamos com a proteção de Deus, gente Sem chover Glória a Deus Não choveu Pedir tanto pra Deus Que não choveu Tá ventando Mas não choveu Não caiu nada também Graças a Deus Só tô triste Tivemos que ficou algumas coisas lá, né Mas depois Esse sábado a gente volta a buscar Porque amanhã ainda a Alice trabalha Aí sábado a gente volta Logo logo eu gravo tudo pra vocês Tá bom? Da casa completa A Alice dormiu, gente Vou ficar no carro com ela Enquanto eles descarregam Depois na hora que sai o colchão Eu deito ela Gente, enquanto tava no carro Com a Alice Que ela tava dormindo Eles colocaram aqui, tá bom? E assim Eu não consegui separar O que é de quarto De quarto De cozinha De cozinha Então assim Agora que eu vou organizar Tá muita, muita bagunça Tudo bem espalhado Eu vou arrumar tudo aqui, tá bom? Que é de cozinha Eu já vou deixar pra cozinha Que é de quarto De Alice Eu vou deixar no quarto O que é do meu quarto Eu vou deixar no meu quarto, tá bom? Graças a Deus Agora a Alice tá feliz Ela fala Tô muito feliz Ó Tá assim, gente Muito bagunça Tem que descarregar o carro ainda Eu vou descarregar agora O armário tá aqui, ó Take me back to an age When the world felt small Or just the start of it When the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place But I can feel this tense Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day When we weren't alone Take me back to an age When the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day When we weren't alone Oi, gente Ai, mãe Amanda, casa nova Mãe Tô muito feliz Já tá com todos os cômodos Já está com luz Graças a Deus Deixa eu baixar aqui a televisão A Alison já conseguiu ligar a televisão A antena tá aqui E com o tempo Vou organizando tudo, né, gente Tem muita coisa pra fazer Muita mesmo Aquele dia a gente lavou o chão Mas ali o quarto da Alice Ficou bem sujinho ainda Que foi mais lavado com vap Acho que aquele quarto Não foi colocado sabão Acho que foi atacado só vap Porque, gente Deu muito trabalho pra fazer a faxina Quem aí não assistiu Vou deixar o link aqui Tá bom no primeiro comentário fixado Da faxinona Porque essa casa aqui Tá bastante tempo parada Então ficou bem, bem suja, sabe E aqui também, gente É a estrada de terra Então bate muita poeira Mas tô muito feliz Não ligo pros comentários É pouquíssimo, sabe Muito, muito raro Ter comentários negativos Mas são pessoas mal amadas Que comentam Porque eu não tenho coragem De chegar no canal dos outros Comentar coisa ruim Mas teve até comentário Falando que aqui Não era lugar de se morar E é assim, gente Uma casona Só falta dar uma boa pintura Na casa Que eu mesma Vou comprar tinta Vou pintar com muito amor e carinho Mas eu tô muito bem, sabe Tô muito feliz E não vai ter quem Tem gente que não gosta De ver a felicidade dos outros Essa é a realidade, né E eu sei que tem gente Que não gosta de morar em sítio Mas assim Aqui é um sítio Mais sociável Do que lá, sabe Lá não é rua municipal Que passa ônibus Escolar, gente Aqui, nossa Tem restaurante aqui Na frente de casa Tem mercearia Na frente de casa Tem escola Próximo Quero colocar ali Na escolinha Mais pra frente Então assim Tô muito feliz Eles já chegaram Eles foram aqui no barzinho Colado aqui em casa A gente dá pra comprar docinho Falíssimo de coisa Mas é isso, gente Tô muito feliz Tem bastante coisa pra fazer E eu vou ver Como que tá aí O comprimento desse vídeo Pra ver se eu gravo mais Ou não E aí eu venho aqui Falar com vocês Eu não quero gravar muito O piso aqui é bem feinho Mas acho que é porque Eu não fui lavado bem lavado Acho que na hora que passar Um pano nele Ele fica bom, sabe Eu vou passar um pano Bem molhado assim Bastante desefetante Porque foi lavado Meio nas pressas Sabe, gente Que não é muita coisa Pra fazer Então acho que vai dar Uma clareada Vai melhorar Meu sogro falou Que vai ficar mais bonito Mas enfim, gente Eu não quero ficar Mostrando muita casa Porque eu Quero muito, sabe Gravar um tour Pra vocês, né Então assim Não quero ficar Dando muito Eu não tinha que falar Essa palavra Mas eu não quero Ficar mostrando muito Sabe, minha casa aqui Pra mostrar detalhado Pra vocês tudo Mas enfim, gente Agora Mas não tem também Como não mostrar, né Já ligou a geladeira Vou ter que escalar o fogão Gente, vou ter que fazer janta Vou limpar a geladeira aqui Vou guardar as coisas de geladeira Então o Alisson já guardou Mistura Que ele tava com medo De estragar E vou colocar o fogão aqui Gente, já tá Acho que agora é nove horas Que começou a minha novela Jesus da Record E ó A gente passou no mercado Não dizer nada Sabe O Alisson acabou de colocar a cortina Que ficou muito pequena É muito caro comprar uma cortina Mas a gente que é dona de casa A gente quer deixar tudo bonitinho Assim desse jeito Pra homem tá bom Mas pra mim, né gente Que a gente que é dona de casa Quer ver tudo bem bonitinho Mais pra frente Se for promissão de Deus Eu compro uma cortinona Varão também Vou precisar comprar E é isso, gente Acho que amanhã Que eu vou começar A arrumar bem aqui Hoje eu vou descansar A televisão também A gente já instalou Colocou ali no rack, né Pegou super rapidão A antena tá ali, gente No chão E ela pegou Ficamos de cara Tamo aqui preparando Tem perefejão Arrozinho fresquinho Que eu fiz E aí não tinha óleo Então precisamos ir lá Buscar no mercado Óleo Pra poder fritar Linguiça, gente Porque o óleo tinha vazado Tava aberto Vazou na caixa Então é uma delícia Que a gente tá amando E aí amanhã Acho que eu vou gravar Um outro vlog pra vocês Organizando tudo Porque hoje, gente Eu tô o pó Minha perna tá doendo muito Já nove horas E a gente vai descansar O Alisson vai trabalhar ainda amanhã E a gente vai deixar Pra descansar, tá bom? E eu só vou mostrar A cortina aqui pra vocês Olha só, gente Essa cortina ia super combinar Com aqui, né Com a capa de sofá Tudo Com a casa em si, né Porque a porta de madeira A casa rústica Ia super combinar Só que assim, gente Ela ficou pequena Tá vendo? Tanto o varão, ó Porque ela é três Três suporte Tá vendo? Então tem que ser o varão imenso Só que o varão Ainda daria pra comprar Mas a cortina desse tamanho, né Gente Sairia bem, bem caro, né Então eu não sei o que eu vou fazer, né Gente Que tem outras prioridades, né E a gente precisa de cortina, gente Porque essa janela aqui Ela não é Ela dá pra ver, sabe Lá de fora Lá do portão Que a gente tava chegando agora Do supermercado Deu pra ver tudo Deu pra ver televisão Tudo Então precisa de uma cortininha, né E eu amo essa cortininha aqui Acho que eu vou colocar ela no meu quarto Ela é incintilante Tá vendo? Acho ela muito bonita E ela combina aqui com a casa Mas não deu, né, gente Todas as cortinas que eu tenho Eu tenho três só De sala E não vai caber aqui Porque É tudo pequena, sabe Até aqui embaixo Ficou pequena A Liz tá bem feliz aqui, gente Até ali embaixo Fica pequena Tá vendo? A gente que é dona de casa A gente se incomoda, né Que é tudo bem bonitinho Mas enfim, gente Agora Tá tudo bem bagunçado Vou deixar assim mesmo Vou organizar Colocar as coisas de geladeira Pra não estragar Tá vendo? O suquinho de Alice As coisinhas Rapidão, Nipo Vai primeiro Eu vou jantar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto